Música Eu me conflita, eu me sinto tão confusa Parece que nunca vai perdurar Será que sou suficiente para você melhor? Música Estar no coração, se eu desculpe o problema do meu amor Estar no coração, se eu desculpe o problema do meu amor O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Amém.